Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. E estou a gravar isto dia 5, amanhã dia 6 vamos ter aí nova Main Box, mesmo no diazinho, antes de começar a quecer. Temos aqui a Braver Victory, uma Main Box nova que vai introduzir aí alguns arquetipos novos como Infernoid, que é muito, muito fixe. Mas também temos aí suporte, suporte por assim dizer, para algumas coisas que já estão no jogo e umas cartinhas novas. Vão já deixando aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem. Eu vou fazer aqui o review, mas pode haver aqui, e certamente há aqui, muita coisa que eu não conheço propriamente. Então se deixarem aí nos comentários, eu agradeço muito. Temos aqui cartas que estão a ser reprinted, basicamente. Por exemplo, temos aqui Battle Wasps, que já havia alguns no jogo, mas vamos ter agora novo suporte. Vai ficar-se um bocadinho mais completo. Temos aqui Battle Wasps, Battle Wasps, temos 4 ao todo. De resto, eu acho que não há nada especificamente de um arquetipo. Mas vamos, sem mais demoras, olhar aqui para os detalhes. Temos aqui um grande conjunto. Oh, temos Draco Slayers. É verdade, também tivemos um bundle novo com o Luster Pendulum, acho eu. Ou seja, Draco Slayer, que já tinha sido aí introduzido. Foi por uma Selection Box, se eu não estou a... Não, mentira, já há um monstro normal Pendulum, que também já veio aí numa main box. Ou seja, estes reprints, este aqui veem que eu já tenho 3, este aqui já tenho 2, porque vieram mesmo em Selection Box. Eu na altura abria a Selection Box. Então, ah, interessante. Mas vamos, temos aqui também Ancient Gears. Ok, interessante. Primeiro, o monstro Kappa é este Livestream Dragon, que é um upgrade ao Power Tool Dragon, que por acaso tem. Este é um monstro dragão nível 8, ele é o R, a Kappa. É um dragão terra, Synchro Tuner. Um Synchro Tuner nível 8. Interessante. 2.900 de ataque, 2.400 de defesa, um tuner mais um Power Tool. Ok, quando esta carta é invocada por Synchro Summon, podemos fazer com que os nossos pontos de vida se tornem 4.000. Eu já vi pessoas a dizerem que esta carta é uma excelente maneira de nunca, nunca ser prejudicado pelo Destanedro. Porque, ei, nós podemos estar ali à beira da morte. Podemos estar, tipo, ali 100 pontos de vida, 200 pontos de vida. Ele é invocado por Synchro, 4.000. Ok, a questão é, ele obrigatoriamente tem que usar o Power Tool Dragon. Ele obrigatoriamente tem que usar o Power Tool Dragon. Não sei se isso não será algo problemático. Não sei que outras maneiras é que haverá de fazer aí no jogo, mas certamente vão aparecer aí. Não vamos dano... You can make your LP become 4.000. Ok, you take no effect damage. Não vamos dano de efeito, está bem? Se esta face-up carta no campo fosse para ser destruída, podemos banir um equipamento do cemitério em vez disso. Ok, interessante. É uma proteção interessante. Bem, basicamente todas as magias... Já tu ia imaginar um deck de Noble Knight? Noble Knight mete equipamento, quer os equipamentos no campo, mas tens equipamentos a torto e a direito no cemitério. Ou seja, tens proteções infinitas para este boneco. Não é interessante. Interessante. Definitivamente interessante é infernoides virem para o jogo. Começamos aqui com o Onunco. Ainda recentemente vi infernoides a funcionarem no TCG. Este, por acaso, é um monstro nível 10. Monstros nível 10 normalmente não são assim... Tipo, não são uma coisa mais fácil de invocar. Níveis 10? Uma Egyptian God. Alguma coisa assim. Não. Este para ser nível 10 é porque é tipo um dos boções, um dos Big Daddies do deck. Infernoides são aqui findes de fogo. Ou seja... Ei, será que são fogo que dá para utilizar com Alistar? Eles vão parar ao cemitério facilmente, mas ele não pode ser invocado normalmente ou setado. Tem que ser invocado especialmente da mão ou do cemitério. Por isso é que lá está. Nós gostamos de colocar os infernoides no cemitério. E é banindo 3 monstros infernoides da mão ou do cemitério cujo nível ou ranks totais dos monstros efeitos... Pronto, ok. Temos que banir 3 monstros infernoides da mão ou do cemitério enquanto os níveis dos nossos níveis e ranks de todos os nossos monstros e efeitos que nós controlamos sejam 8 ou menor. Ou seja, nós em campo temos que ter, por exemplo, 2 monstros de nível 4 ou apenas. Se tivermos um total de mais de nível ou rank 8 em campo, não os conseguimos invocar. E basicamente ele não pode ser invocado especialmente de outras maneiras, o que também é bastante nice. Dá para equilibrar ali um bocadinho. Quando esta carta é invocada especialmente, podemos destruir todos os monstros no campo. Podemos destruir todos os monstros no campo. Isto parece-me interessante. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer um dos jogadores, quando uma magia, armadilha ou efeito é ativado, podemos tributar um monstro ou negar a ativação. E se o fizermos, banir-nos essa carta. Infernoides é definitivamente interessante. Infernoides é definitivamente interessante. Gosto bastante destes monstros. Vamos ver depois o que é que nós teremos mais. Também vamos ter introduzido os novos Mekknights. Agora, o único Mekknight que nós tínhamos, estava no trader, se eu não estou a ir, que era lá um verdinho. Mas vamos ter aqui o Purple Nightfall, talvez um dos mais emblemáticos dos Mekknights. Este é um monstro nível 8, luz, 2500 de ataque, 2000 de defesa. São monstros que normalmente são invocados especialmente através de condições em cada coluna. Ele diz aqui, por exemplo, se duas ou mais cartas estiverem na mesma coluna, podemos invocar especialmente esta carta da mão para essa coluna. Por isso, agora como temos a facilidade de jogar as cartas nos passos que nós queremos, basicamente, tanto monstros como o back row, isto vai ser muito, muito importante. E lá está, duas ou mais cartas na mesma coluna, basta o oponente ter duas cartas numa determinada coluna. Nós já podemos invocar especialmente este monstro da mão. Ou seja, entre nós e o oponente, cartas na mesma coluna. Quando só temos três zonas, acaba por ser fácil. Acaba por ser fácil, acreditem. Mas, só podemos invocar especialmente uma vez por turno desta maneira. E depois tem aqui, efeito rápido. Podemos fazer target a um Mekknight que nós controlamos. Banimo-lo até à standby phase do nosso próximo turno. Ou seja, se um outro Mekknight levou uma Fiendishane, teve o seu ataque reduzido. Isto é espetacular. E se o fizermos, ou se removermos esse outro Mekknight que nós controlamos, adicionamos um Mekknight do nosso deck para a mão. Ou seja, também é um surge incrível. Também é um surge incrível. E só podemos usar este efeito também uma vez por turno. Mas este definitivamente é uma peça muito, muito importante para construir Mekknights. Agora, existem vários Mekknights. Eu não acredito que estejam a vir todos de uma vez. Mas temos que olhar aí com atenção. Depois temos Draco Slayer. Estas cartas que são reprint, eu não vou preocupar-me em olhar para elas. Basicamente, já temos o Draco Slayer Fusão, temos este Synchro, temos o XYZ. E basicamente eles têm todos efeitos. Acho que todos conseguem invocar especialmente Draco Slayers do deck. Por exemplo, este aqui. Fazemos target a um monstro Pendulum, ou uma carta na zona Pendulum, destruímos, que eles gostam disso. E se o fizermos, baralhamos uma carta no campo, de volta para o deck. Que também é bastante, bastante nice. Ele é o quê? Um Tuner mais um não Tuner Pendulum Monster. Por isso, lá está. Nós temos acesso ao outro normal, Pendulum. Também, lá está. Eu só tenho para aí uma cópia. Então, não vou... Não me vou provocar assim tanto nos Draco Slayers. É bom que eles estejam a vir. Draco Slayer, definitivamente, vai ficar interessante. Então, nós temos aqui... Já vimos o Livestream. Já vimos o Infernoid. Já vimos o Purple Knight. Temos aqui Draco Face Off. Esta é uma magia rápida. Revelamos um Draco Slayer Pendulum e um Draco Overlord Pendulum nos nossos decks. E o oponente, ao random, escolhe um e coloca na nossa zona Pendulum ou invoca... Ou invocamos especialmente a nossa escolha. Ele escolhe se é o Draco Slayer, se é o Draco Overlord. E, basicamente, lá está. O que ele escolher, nós decidimos. Se colocamos na zona Pendulum ou invocamos especialmente. O que vai ser... Lá está. Espetacular para... Seja a fusão, seja para o X-Y's e seja para o Syncron. Isto vai ser espetacular. E depois adicionamos a outra carta para Face Up para o Extra Deck. Oh my God. Esta carta também é tão God. Esta carta também acho que vai ser mesmo determinante. Também esta carta também vai ser muito bem. E é uma magia rápida. Poder ter a possibilidade de ativar no turno do adversário, bastante, bastante nice. Oh my God. Se calhar vamos ter que ler com atenção os efeitos dos Draco Slayers. Temos aqui um Ancient Gear novo. Ancient Gear Megaton Golem. Eu acho que este é um monstro que aparece no... No Arc 5. Este é um monstro de nível 9. Ok. 3.300 de ataque, 3.300 de defesa. São 3 monstros em Ancient Gear. Não é difícil de fazer. Agora, para 3 monstros em Ancient Gear... Já o outro... O Ultimate em Ancient Gear Golem normalmente é... Ok. Bom. Só que este podem ser 3 em Ancient Gear de Quaiscares. Ok. Também acaba por ser... Por ser bom. Mas se esta carta atacar o oponente não pode ativar magias e armadilhas até ao fim do damage tab. Clássico dos Ancient Gears. Se esta carta é invocada por Fusion Summon usando 2 ou mais Ancient Gear Golems. Ou... E ou Ancient Gear Golems Ultimate Pound. Pode atacar... Até esse número de vezes cada battle phase. Ok. Definitivamente compensa não fazer o Ultimate Ancient Gear Golem. Não. Espera aí. O Ultimate Ancient Gear Golem dá perforante. Se eu não estou em erro. Este... Se utilizarmos 2 Ancient Gear Golems. Ele pode atacar 2 vezes. E atacar 2 vezes com 3300 é bastante bom. Se esta carta invocada por fusão deixa o controle do seu dono por causa do efeito do oponente. Podemos invocar um Ultimate Ancient Gear Golem do Extra Decking do Nandos Summoning Conditions. Ok. Definitivamente vai... Fazemos primeiro este. E lá está. Ele basta deixar o campo pelo efeito do oponente. Pode ser banido. Pode ser destruído. Pode ser voltado para o Extra Deck. Isto é perigoso. 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 Mas é por um efeito do oponente. Lá está. Ele pode ser destruído por batalha. Atenção. Pode ter o seu ataque reduzido. E tudo mais. Ok. Ok. Mas é perigoso. É perigoso. Temos aqui Magnite Morningstar. Temos aqui o Link dos Magnites. Também é o R. Ah. Estou a ver aqui muitas cartas determinantes URs. Ai. Abrir esta caixa vai ser duro. E nós não temos gemas para isso. Ei. Se alguém tiver aí conta para... E quiser abrir esta caixa. Deixem que eu abro. Eu partilho a minha sorte com vocês. Eu claramente não tenho gemas para abrir isto. Monstro Luz. Máquina. 2000 de ataque. Link 2. 2 monstros. Incluindo um Magnite. Ou seja. Pode ser um Magnite. Outra coisa qualquer. Se esta carta é invocada por Link Summon. Podemos descartar um monstro Magnite. Ou uma carta Legacy. E aqui. Isto é muito importante. Adicionamos uma carta World Legacy do deck para a mão. E também foi introduzido aí. Se eu não estou em erro. Não é no marcador. Acho que é uma carta do trader. Também. Uma carta World Legacy. Que está mesmo limitada a 1. Mas que funciona muito, muito bem com o Magnite. Por isso tenham isso aí em atenção. Este monstro, lá está. Tem pena de ser OR. Podia ser facilmente uma SR. Mas tudo bem. E ele ainda diz aqui. Se o nosso monstro Magnite batalhar um monstro numa coluna. Espera aí. If your Magnite monster battle a monster in a different column than it. Your monster cannot be destroyed by bad. Ok. Se o Magnite que nós controlamos. Batalhar um monstro. Numa coluna diferente. Não pode ser destruído por batalha. E não levamos dano de batalha. Ele é a última proteção de Magnites. Jesus. Oh my god. Magnite vai ficar interessante. Magnite vai ficar interessante. Depois temos aqui. Temos aqui mais links. Que é isto? Double Added Anger Knuckler. Não conhece este monstro todo. Máquina Terra. Dois monstros máquina. 1500 de ataque. Não pode ser utilizado como material link. Ok. Só podemos ativar um dos seguintes efeitos. Do Double Added Anger Knuckle. Uma vez por turno. E apenas uma vez esse turno. Durante a main phase. Quick Effect. Podemos enviar um monstro da nossa mão ao campo. Para o cemitério. Fazemos target a uma máquina nível 10 no cemitério. E ficamos especialmente em modo de defesa. Imaginamos os seus efeitos. Isto é um Quick Effect? Pode trazer o outro? Lá está. Espera aí. Nível 10. Isto vai servir perfeitamente. Para conseguirmos. Lá está. Fazer. Ou ter mais. Lá está. Um deck melhor dos treinos. Ou um turno 1. Melhor do deck de comboio. Não é? Mesmo se acontecer alguma coisa. Turno 1. No caso do turno 2. No turno do oponente. Podemos ir buscá-lo de volta com este. Interessante. Se esta carta está no nosso cemitério. Podemos enviar uma carta da nossa mão. Ou do campo. Para o cemitério. E ficamos especialmente esta carta. I mean. E todos os turnos podemos fazer isto. Nós todos os turnos podemos fazer isto. Isto é definitivamente interessante. Este comboinho é definitivamente interessante. E é uma grande ajuda. Eu tenho pena de ainda não ter tudo dos comboinhos. Mas vale o que vale. Battle Wasps. Battle Wasps estão aqui. Temos aqui o Balista de Armageddon. Isto é nível 12. É bom que isto seja tipo a última besta. Isto é 3. 6. 9. Nível 12. Um tuner mais um não tuner. Ou seja. É. Qualquer deck pode fazer isto. Se esta carta é invocada especialmente. Podemos banir todos os monstros em set. Do nosso cemitério. E todos os monstros que o oponente atualmente controla. Perdem 500 de ataque e defesa. Por cada inseto banido. Quando este monstro tem 3.000 de ataque. Isto é definitivamente interessante. Se chegarmos a este monstro. Puf. Ok. Se esta carta atacar o monstro em modo defesa. Dá preferente. Top. Se esta carta é invocada por Syncron. Na posse do seu dono. É destruída por uma carta do oponente. Ou seja. Por batalha ou por efeito. Podemos invocar especialmente. 3 dos nossos nível 11 ou menor. Insetos banidos. Ou seja. Definitivamente se acontecer alguma coisa. Temos proteção. Temos corpos no campo. Também interessante. O truquim. Nós já o temos. Já o utilizámos aqui no canal. Não o vou ler. Agora vamos. Para as S e R. Truquim. Também bastante nice. Temos aqui revolving switchar. Temos um campo para comboios. Ok. Se um monstro máquina. Um monstro ou monstros máquina. Nível 10 terra. São invocados normal. Ou especialmente para o nosso lado do campo. Exceto no damage tab. Podemos ativar este efeito. O oponente não leva battle damage. Pelo resto do turno. Mesmo se esta carta deixar o campo. Tudo bem. E invocamos especialmente um nível 4. Máquina de terra. 1.800 ou mais de ataque do deck. E se o fizermos torna-se nível 10. Muito. Muito fixe. Ok. Podemos enviar uma carta da mão para o cemitério. Adicionamos o nível 10 de terra máquina. Do deck para a mão. Oh my god. São dois efeitos super super nice. Dá para trazer um monstro diretamente do deck. E invocá-lo especialmente. Dá para ainda procurar outro. Do deck para a mão. Ou seja. Esta carta aqui. Já vai procurar duas maneiras diferentes. Como é que... Oh my god. Ok. É um plus 2. É um plus 2. Plus 2. Plus 2. É um plus 2. Uh. Infernoide Diviati. Diviati. Este é o outro dos boções. Também muito fixe. Este monstro é nível 9. Ok. Também 2.900 de ataque. 2.900 de defesa. Incrível. Não pode ser invocado normalmente. Ou acertado. Tem que ser invocado especialmente da mão. Ou do cemitério. Lá está. Banindo 3 monstros infernoides da mão. Ou do cemitério. Enquanto. O nível. Ou níveis. E a tutais. Ou ranks. De todos os monstros. Os efeitos que nós controlamos. São 8. Ou menor. E não pode ser invocado especialmente. De outras maneiras. Quando é invocado especialmente. Podemos destruir todas as magias e armadilhas no campo. Exceto cartas void. Que são umas cartas que combinam aqui com os infernoides. Uma vez por turno. Durante o turno de qualquer um dos jogadores. Quando um outro monstro ativa o seu efeito. Podemos tributar um monstro. Negamos a ativação. E se o fizermos. Banimos. Bastante. 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 Bastante mais. Bastante mais. Bastante. Bastante. Bastante mais. Gosto disto. Gosto de infernoides. Gosto de infernoides definitivamente. Temos o Decatron. Também muito importante. O Decatron é um monstro nível 1. E é tuner. Atenção. Se esta carta é focada normal ou especialmente. Podemos enviar um infernoide. Do Dec para o cemitério. E se o fizermos. Aumentamos o nível desta carta. Pelo do monstro enviado. E o nome desta carta. E o seu efeito. Torna-se o do monstro enviado. Basicamente. Podemos enviar logo o Onunco. Podemos enviar logo o Deviati. Muito muito nice. É um tuner. É um tuner que pode ficar com o nível do monstro que nós enviamos. Nós podemos bem ter um tuner de nível 8. Ou de nível 9. Em campo. Ou seja. Há coisas interessantes que dá para fazer com infernoides. Ah. Eu quero infernoides. Eu não tenho gemas para isto. Vamos ver aqui. Depois. Temos aqui. Vector Pentulum. De Drake Overlord. É o primeiro Drake Overlord. Basicamente. Os Drake Overlord. São basicamente as versões negras. Dos Drake O'Slayers. Acho eu. Enquanto. É assim. Enquanto monstro. É um monstro normal. É tipo a contrapartida lá do outro Master Pendulum. Drake O'Slayer. É o nível 4. E enquanto Pendulum. Ou enquanto magia. Negate all card effects in your opponent's Pendulum Zones. Ou seja. Nós jogamos este monstro. Na nossa zona Pendulum. E nega os efeitos. De todos. Todas as cartas. Nas zonas Pendulum. Do oponente. Muito. Muito. Muito fixe. Especialmente assim. No Mirror Match. Ou assim. Esta carta pode ser. Pode ser interessante. Parece-me. Ah. Agora. Temos aqui um Rare Metal Foes. Ok. Esse porto para a Metal Foes. Esta. Eu não estava à espera. Este é um monstro de nível 1. O Bismo Gear. Psíquico. Zero de ataque. Zero de defesa. Fogo. Ok. Se esta carta no campo é destruída por batalha ou por efeito. Podemos adicionar um monstro Metal Foes do deck para a mão durante a end phase. Ok. Bom. Bom surge. E só podemos utilizar o efeito uma vez por turno. É. É. Enquanto escala. É uma escala 8. Nossa. É uma escala alta. Bom. Uma vez por turno podemos fazer target a 1. Uma outra face up card que nós controlamos. Destruímos. E se o fizermos. Exetamos um Metal Foes magia ou armadilha diretamente do deck. Lá está. A mesma coisa que os outros. Para ir procurar logo as fusões. A Metal Foes fusion ou assim. Armadilhas. Tem alguma armadilha. Eu não sei. Eles não estavam a usar armadilhas. A não ser que venha aqui neste set alguma coisa bastante boa. Boa. Vamos buscar a Metal Foes fusion ou a Full Metal Foes fusion. A magia rápida. Mas mais um. Mais um. Mais um. Depois temos aqui mais porte para Ancient Gear. Ancient Gear Catapult. Enquanto não controlamos monstros. Fazemos target a 1 monstro face up. Wait. While you control no monster target a 1 face up. Hã? While you control no monsters. Target 1 face up. 1 face up card you control. Ok. Ok. Eu agora estava a ver. Ok. Não controlamos monstros. Fazemos target a 1 carta face up. Que nós controlamos. Destruímos. E se o fizermos. Envocamos especialmente o Ancient Gear. Do deck. Ignorando as suas condições de summon. É isto mesmo. Tudo para trazer o golem. Podemos banir esta carta do cemitério. Fazemos target a 1 carta face up. Controlamos. Destruímos. E se o fizermos. Envocamos especialmente o Ancient Gear Token. Máquina. Terra. Nível 1. Zero ataque. Zero defesa. Isto é só para ter materiais. Para fazer a outra fusão. O token vai contar como um Ancient Gear. Bastante interessante. Isto comba lá com a magia. A magia não. Uma armadilha contínua. Que é. Acho que é a Ancient Gear Reborn. Que é a Ancient Gear Reborn. Quando é destruída. Também invocamos especialmente um Ancient Gear. Do cemitério. Se eu não estou em erro. Ou seja. Destruímos essa armadilha contínua. Tem que estar face up. Invocamos o golem. Depois com o efeito da armadilha. Foi destruída. Invocamos outro do cemitério. E depois ainda banimos esta do cemitério. E jogamos o token. Temos 3 materiais. Para fazer a fusão. Se eu não estou em erro. Parece-me uma excelente jogada. Se eu não estou em erro. Parece-me uma carta. Uma carta quase sozinha. Já faz muito. Ok. Ancient Gear Reborn. Não é nada de wow. Temos aqui mais Mac Knight. Boa. Mac Knight Blue Sky. Este nível 5. Luz. 2.000 de ataque. 2.500 de defesa. Basicamente. Duas ou mais cartas. Na mesma coluna. Podemos invocá-lo especialmente na mão. Tudo. E tudo the same. Com os Mac Knights. Só para dizer uma vez por turno. Invocado dessa maneira. Mas se esta carta é invocada normal. Ou especialmente. Da nossa mão. Podemos adicionar monstros Mac Knight. Com nomes diferentes. Do nosso deck para a mão. E igual ao número. De cartas. Do oponente. Nesta coluna. Oh my god. Então. Basta o oponente. Ter duas cartas. Na mesma coluna. Nós. Não só invocamos especialmente este monstro. Assim. Free. Nós ainda vamos poder adicionar. Dois Mac Knights. Com monstros. Com nomes diferentes. Só porque o oponente. Tem duas cartas. Nesta coluna. Encher o campo. Vai ser um problema. Encher o campo. Pode ser um problema. Definitivamente. Este assim. Este. É um pot of greed. Acaba por ser. É um. Um plus two. Plus two. É outro plus two. Vai buscar duas. Inter. Oh. Muito. Muito. Muito nice. Oh my god. Esta caixa. Esta caixa. É. Eu estou a gostar. Temos gimmick puppets. Uau. Temos um link gimmick puppet. Kimeradol. 1500 de ataque. Link 2. Dois monstros máquina. Ok. Durante a nossa main phase. Se controlarmos. Este link summon. Este monstro. É. Podemos ativar este efeito. Não podemos invocar especialmente monstros do extra deck pelo resto do turno. Exceto monstros XYZ máquina. Ok. E também. Pegamos num gimmick puppet. No deck. E. Adicionamos à mão. Ou enviamos para o cemitério. Depois de todos os monstros que nós controlamos que são gimmick puppets. Minimos um. Se todos os monstros que nós controlamos são gimmick puppets. Minimos um. Podemos invocar especialmente um gimmick puppet da mão. Ou seja. Podemos pegar noutro. Adicionar a mão. Enviar para o cemitério. E ainda invocar especialmente um da mão. I mean. E feito uma vez por turno. Isto é próprio. Pode é que de gimmick puppet. Não vou utilizar. Eu não tenho tudo de gimmick puppet. Acho eu. Por isso não me parece. Quantas SRs é que ainda faltam? Faltam três. Faltam os dois direct-off slayers. E temos aqui um battle wasp. Temos aqui. Sting the Poison. Wind. Dois. Inseto. Tuner. Quando esta carta é invocada normal ou especialmente. Podemos adicionar um battle wasp. Do deck para a mão. Tudo. Tudo dá search. Tudo dá search nesta caixa. Esta caixa. Tudo dá search. Meu Deus. Podemos. Quick effect. Podemos tributar um outro inseto. Fazemos target a um monstro. O efeito que o oponente controla. Negamos o seu efeito até ao fim do turno. Também pode ser bastante interessante. Ok. Jesus. Tudo. Tudo dá search. Isto é o que eu gosto. E de resto. Temos então os Draco Slayers. Vamos recapitular aqui os efeitos rápidos. O XYZ. O Magister Paladin. Descending Draco Slayer. Dois monstros Pendulum. Nível 4. E lá está. Temos maneiras de invocar especialmente. Facilmente. Assim. Quando esta carta é invocada por XYZ Summon. Podemos adicionar um monstro Pendulum do deck para a mão. Durante a end phase deste turno. Mais um search. Uma vez por turno. Podemos tirar o material desta carta. E invocar especialmente. Um Draco Slayer Face Up. Do extra deck. Não pode ser utilizado. É como material XYZ. Ou seja. Quando temos o XYZ. Nós vamos invocar especialmente do extra deck. Um monstro Draco Slayer Face Up. Vai servir. Para fazer. A fusão. Ou o sincro. E normalmente. Por exemplo. Se virmos aqui o efeito do sincro. Ele também traz especialmente. Mas eu deste caso do deck. Deixa eu ver. Uma vez por turno. Podemos fazer target a um monstro Pendulum. No campo. E uma carta. Ou uma carta. Na nossa zona. Na zona Pendulum. Destruímos. E se o fizermos. Espera aí. Uma vez por turno. Fazemos target a um monstro Pendulum. No campo. Ou uma carta. Na zona Pendulum. Não precisa de ser nosso. Pode ser do adversário. E se o fizermos. Baralhamos uma carta. Ok. Ele é destruído. Essa carta é destruída. Ou seja. Podemos destruir um Pendulum. Do oponente. E se o fizermos. Baralhamos uma carta no campo. Também do oponente. De volta para o deck. E aqui. Uma vez por turno. Podemos enfocar especialmente. O Draco Slayer. Do deck. Em modo defesa. Não pode ser. É utilizado para sincro. Ou seja. O sincro. Traz um material. Para fusão. Ou XYZ. O XYZ. Traz um material. Para sincro. Ou fusão. E o de fusão. Há de trazer um material. Que não pode ser utilizado para fusão. Mas pode ser utilizado para sincro. Ou XYZ. O que é bastante nice. Além disso. Também podem ser utilizados para links. Neste momento. Acho que ainda não temos. Propriamente links. Que funcionem. Com os Draco Slayers. Não sei se terão. Mas bastante nice. Depois temos aqui. Mais infernoides. Temos vários infernoides. Petrúlia. Ok. Isto. Há aqui vários monstros. Que eu já vi. Nomeadamente esta patrúlia. Este é o outro monstro. Pode ser enfocado especialmente. Do cemitério. Banindo um infernoide. Da mão ou do cemitério. Enquanto todos os níveis ranks. São 8 ou menor. Ele aqui. Uma vez por turno. Podemos fazer target. Uma magia ou armadilha no campo. Destruímos. E esta carta não pode atacar. No turno que ativamos este efeito. Mas uma vez por turno. Durante o turno do oponente. Podemos tributar um monstro. Fazemos target a uma carta. No cemitério do oponente. E banimos. Isto é um quick effect. Tipo. É um DD Crow em campo. Por isso é bastante. Bastante interessante. Definitivamente. Leiam estas cartas. Void. Temos aqui. Void. Oh my god. Infernoides. Tem tudo para ser um bom deck. Infernoides. Das coisas que eu conheço. Temos aqui mais coisas do World Legacy. Temos aqui cartas com os efeitos alterados para o Duel Links. Eu não vou ver estas cartas de menor raridade. Se tiverem aí coisas interessantes. Definitivamente. Deixem aí nos comentários. Pessoal. Digam-me se estão aí. Apados aí para esta nova box. De resto. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. E fomos. Tchau.